Tá no ar as pílulas sobre saúde com o doutor Roberto Calil aqui na CNN Brasil e os assuntos são os temas mais buscados na internet. Eu vou até levantar aqui porque a gente recebe a partir de agora aqui no estúdio o doutor Calil. Doutor, tudo bem? Muito bem-vindo, tudo certo. Bem-vindo, bom dia a todos. Obrigada, doutor. Bom dia. Queremos saber sobre tudo, doutor, porque a gente falava há pouco, inclusive, sobre o câncer de intestino que tá nos destaques. A gente mostrou há pouco até a mensagem que a Preta Gil colocou agora nas redes sociais. Falando um pouco sobre essa luta contra a doença, ela falando que vai ter que fazer agora radioterapia, vai ter que desistir da quimioterapia, pelo menos por enquanto, pra passar pra rádio. Quais são as principais dúvidas quando a gente fala, por exemplo, de câncer de intestino, doutor? O câncer coloretal, que é o câncer de intestino, é muito frequente, muito mais do que as pessoas acham. Por exemplo, esse ano, acho que quase 45 mil pessoas serão acometidas por esse tipo de câncer. Como você faz? A prevenção é super importante. Então, a prevenção, desde exames, né? Então, estamos falando de exames, como colonoscopia e outros tipos de exames, avaliação médica, era indicado após os 50 anos de idade, uma população geral. Digamos, claro que medicina é um caso individualizado, uma população geral acima de 50 anos. Essa idade está diminuindo. Após 40, 45 anos de idade. Se você não tem casos na família, porque você tem casos, irmão com câncer de intestino, então você tem que, obviamente, fazer uma avaliação. Paz também, por exemplo. Paz também, uma avaliação mais precoce. Mas, de uma maneira geral, acima dos 45 anos, já começa a estar indicado uma prevenção, exames de rotina, porque é um câncer prevenível, né? E outra característica importante é a qualidade de vida. Então, uma alimentação que a gente sempre fala, né? Rica em fibras, fazer exercício, diminuir o consumo dos alimentos ultraprocessados, que todos nós sabemos e a gente, no nosso dia a dia, não faz, esquece um pouquinho. Então, cai nessa prevenção, não fumar e outras coisas mais, né? Mas o mais importante é o diagnóstico precoce. Doutor, muito obrigada. Então, faça o convite para o pessoal, então, para começar a acompanhar as pílulas do CNN Sinais Vitais aqui. Por favor, essas pílulas, elas começam hoje, né? Que é a estreia. E o novo formato do programa é sábado, 19h15, do Sinais Vitais, um programa mais longo. E será sobre câncer de intestino. Mas as pílulas são vários assuntos, né? Que eu vou entrar no ar, na televisão, de manhã, de tarde, de noite, mas nas plataformas CNN, 24 horas. Então, quer dizer, vou levar essa informação a vocês, 24 horas por dia, vários temas. Para todo mundo ficar muito bem informado e não ter dúvidas. Aquelas dúvidas que a gente coloca no Google, né? Vai estar tudo respondido, então. Tudo respondido e 24 horas no ar. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação aqui. Um bom dia para o senhor também. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.